Pessoal, voltamos. Vamos lá para o exercício 15. Ele pede para você falar se é direto ou inversamente. Então, faz a leitura para entender um pouquinho e pensa se estão os dois aumentando, os dois diminuindo ou se acontecem coisas contrárias. Na letra A, número de pessoas em um churrasco é a quantidade de gramas que cada pessoa poderá consumir. Quanto maior o número de pessoas, a gente precisa de mais gramas de comida. Então, os dois aumentam. Se os dois aumentam, eles são diretamente proporcionais. A área de um retângulo e o seu comprimento, se a largura é fixa. A área de um retângulo é base vezes altura, comprimento vezes largura. Quanto maior o comprimento, maior vai ficar a área também. Os dois aumentam diretamente proporcionais. Letra C, o número de erros em uma prova é a nota obtida. Quanto mais erros você tiver, a sua nota vai ser mais baixa. Então, aumentam os erros, mas a nota diminui. E o inversamente proporcionar. Uma aumenta, a outra diminui. D, número de operários e o tempo para construir uma casa. Se a gente tem mais gente trabalhando, a casa vai ficar pronta em menos tempo. Aumentam os operários, mas diminui o tempo. E o inversamente proporcionar. A quantidade de alimentos e o dia em que poderá sobreviver um náufrago. Quanto mais alimento ele tem, mais tempo ele pode ficar aí no mar, esse náufrago. Então, mais alimentos, mais dias. Os dois aumentam diretamente. O exercício dezesseis. Uma empresa vai comprar brindes idênticos para distribuir o Natal para seus clientes. Cada caixa de dez brindes custará 60 reais. Quanto custarão mais brindes? Brindes e tabela. Então, a gente sabe que cada dez brindes a gente paga 60 reais. Se eu tenho vinte brindes, eu multipliquei por dois. Então, também vou multiplicar por dois o preço. Cento e vinte. Quarenta brindes, eu tenho que multiplicar por quatro. Então, mesmo passo aqui. Sessenta vezes quatro. Duzentos e quarenta. Dez brindes para cinquenta, eu multiplico por cinco. Foi vezes cinco. Então, o preço também vezes cinco. Trezentos. Agora, eu tenho o preço. De sessenta para seiscentos reais, eu multipliquei por dez. Mesma coisa, eu vou fazer com os brindes. Dez vezes dez. Cem. De sessenta para novecentos e sessenta, a gente multiplicou por dezesseis. Vezes dezesseis. Então, a mesma coisa eu faço com os brindes. Dez vezes dezesseis, cento e sessenta. De sessenta para três mil, nós multiplicamos por cinquenta. Então, eu vou fazer isso aqui com os brindes. Dez vezes cinquenta, quinhentos. A nossa cabelinha está preenchida. A letra B pergunta assim. As grandezas são direto ou inversamente proporcional? Quanto mais brindes, maior o preço. Os dois aumentos são diretamente proporcional? Então, a letra B, diretamente. Ok, galerinha? Até o próximo. Oi, galerinha. Vamos lá para o sete. Três estudantes de arquitetura construindo uma maquete em conjunto. Combinado com o valor total gasto dos materiais. Seria dividido entre eles. Mas seria de forma inversamente proporcional as horas de trabalhar. Quem trabalhou mais vai pagar menos. Então, eu quero descobrir quanto cada um aqui vai estar pagando. O Bruno, que é o primeiro, a gente já sabe. Falta a gente descobrir do Eduardo, do Edu e do Flávio. O Bruno trabalhou 20 horas para você em reais. O Eduardo, ele trabalhou 25 horas, então ele vai pagar menos. Ele é inversamente proporcional. Com isso, a gente modifica os valores retos. Então, 100 vezes 20 é igual a X vezes 25. 100 vezes 20, 2 mil. Que é igual a X vezes 25, 25X. Vou passar dividindo. 2 mil dividido por 25 igual a X. Então, 80 igual a X. Então, o Eduardo vai pagar 80 reais. E o Flávio, mesma relação. Posso usar os dois primeiros ou posso usar o valor que eu acabei de descobrir. Posso fazer 125 vezes Y, que é igual a 80 vezes 25. 125, 125 vezes Y é igual a 80 vezes 25, dá 2 mil. Y é igual a 2 mil dividido por 125. Y é igual a 16. Então, o Flávio trabalhou 16 horas. E na 8, determina o grau dos monólogos. Para determinar o grau dos monólogos, a gente soma os expoentes das hipólogos, das letras. Se não tem expoente, vale 1. Então, 2 mais 1, mais 3, que dá 6. Então, ele é de sexto grau. Só soma os expoentes. Não tem expoente nenhum. Então, tudo vale 1. 1, 1 e 1, que dá terceiro grau. E a última, 2, 2, 2 e 3. 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 3, 9. Ele é de nono grau. Não esqueçam que o número não faz diferença, é só a letra. Certo, pessoal? Até a próxima. Daí, galerinha, estamos quase lá, né? No 19, as operações com monólogos. Então, tem todas as operações aqui. Adição, substituição, multiplicação, divisão, potência e raiz. Primeiro passo da letra A, que é adição, é tirar os quarentes. Então, 9y, negativo, que eu não tenho o ponto de sinal. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Agora, eu faço a operação dos números, mantém a lei. Menos 9 por menos 3, dá menos 12. Com menos 1, menos 13. Com menos 2, menos 15. Menos 15y. Vai trabalhar o mesmo processo. 3n, mais com menos, menos 8n. Mais com mais, mais 4n. Menos com menos, mais 5n. Menos com menos, mais n. Faço a operação dos números, mantém a lei. 3, menos 8, dá menos 5. Mais 4, dá menos 1. Mais 5, dá 4. Mais 1, dá 5. 5n. Na multiplicação, joguinho de sinal, número com número, letras iguais. Então, tem menos com menos, mais 9 vezes 5, dá 45. X quadrado vezes X, não tem expoente, é 1. E a gente fez na cabeça da lista, aquele exercício de mano. Tem a base, soma os expoentes, quando está multiplicando, é o que a gente usa aqui. Mantenho X, 2 mais 1, dá 3. Mantenho Y, 1 mais 2, 3. Multiplicação de fração, de cima, de cima, de baixo, por baixo, não é o mesmo que a gente. Menos com mais, menos. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 5, 15. X vezes X, X ao quadrado. O 12 e o 15, dá para simplificar por 3. Então, vamos dividir. Vai dar 4, X ao quadrado, sobre 5. Vamos lá, pessoal, para finalizar nossa lista. Então, eu impede para escrever a expressão, o objeto que representa o perímetro. Lembra que o perímetro é somado todos os lados. A letra A, eu coloquei aqui no quadro do desenho, porque o próprio não sabe desenhar direito e não sair legal. Então, vamos olhar aí na figura de vocês. Vocês vão ver que na letra A aparece o Y, 4 vezes, então seria 4, Y, mais o X que aparece 2 vezes, nos cantos 2, X. Porque os meios não contam, esqueça disso, perímetro só que está em volta. Na letra B, vou começar pelas letras. Eu tenho C, 4 vezes. C, 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 C. Então, 4 letras C. 4, C, mais o A, duas vezes, 2A. E os dois números, 50 mais 10, 60. 4, C, mais 2A, mais 60. E a C. Estava faltando esse pedacinho aqui, que é só você ver que ele repete do outro lado. Eu já coloquei ali, mas ele não está no desenho, é só você repetir. Então, vai funcionar tudo isso aí. Vou começar pelo X. X, mais X, mais X, mais X. São 4X. 4X. Y, mais Y, mais Y, mais Y, mais Y, mais 4Y. São 4X, mais 4. Pessoal, bons estudos. Se dediquem, se esforcem aí. O que precisar, a gente está aqui para te dar as dúvidas. Boa prova para vocês. Se cuidem, tá? Beijos.